Deixa eu lembrar uma coisa legal aqui Eu ali do Cruz e Franco fizemos um samba pra uma nebona maravilhosa Que infelizmente não tá mais aqui entre nós Mas deixou muita saudade Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagodinho, não deixo cair É, 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 sem vacilar É, 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 sem definir É, é, só vim mostrar É, 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 o que eu aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagodinho, não deixo cair É, 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 sem vacilar É, 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 sem definir É, 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 só vim mostrar É, é, o que eu aprendi Deus nos deu esse dom E já que em todo o Brasil tá se cantando samba A gente só tem motivo de se orgulhar cada vez mais de ser sambista e de fortalecer a nossa cultura, né? É isso aí, o show foi maravilhoso aqui. Como é que você sentiu esse clima, essa galera toda junta aqui? Como é que foi o show? Ah, espetacular esse calor humano, né? Cada vez que a gente chega mais perto do público, eu fiquei meio temeroso quando a Marrom chegou ali perto de mim, porque é a maior do Brasil, né? Aí ela chegou ali e ficou me olhando, aí eu dei uma tremida na base. Mas, pô, a energia do povo aí me levantou de novo. Muito legal. Beleza, até as feras tremem, minha gente. A gente vai curtir aqui um show maravilhoso que tá muito bom. Valeu, galera. Tchau, tchau. Isso aí. Eu, sincretizado na fé, Sou carregado de axé, Sou carregado de axé, Sou protegido por um cavaleiro nobre. Vivo na igreja, festejar meu protetor, Agradecer por eu ser mais um vencedor. Das lutas, das batalhas, Vivo no terreiro pra bater o meu tambor, Bato cabeça, firmo o pote, sim, senhor. Eu, sincretizado na fé, Eu, sincretizado na fé, Eu, sincretizado na fé, Eu, sincretizado na fé, Um guerreiro valente que cuida da gente, Que sofre demais. Ele vem ver o ano, Ele vem se demanda de gente que faz. Cavaleiro do céu, escudeiro, Fiel, mensageiro da paz. Oh, 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 oh. Ele nunca balança, ele pega na lança, Ele mata o dragão. Oh, 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 oh. É quem dá confiança pra uma criança virar um leão. Oh, 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 oh. É o mar de esperança que traz a bonança pro meu coração. Eu sou descendente do mundo Sou um soldado de fogo É o voto dessa imensa legião de sorte Eu, sincretizado na fé Sou carregado de axé Me protegendo por um cavaleiro nobre Sim, vou na igreja festejar meu protetor Agradecer por eu ser mais um vencedor Nas lutas, nas batalhas Sim, vou no terreiro pra bater o meu tambor Bato cabeça, firmo um pouco, sim senhor Eu canto pra Ogum Um guerreiro valente Cuidar da gente que sofre demais Ele vem caroando Ele vem se demanda de gente que o faz Cavaleiro do céu Escolteiro, fiel mensageiro da paz Ogum Ogum Ele nunca balança, ele pega na lança Ele mata o dragão É quem dá confiança pra uma criança virar união É o mar de esperança E a mangança pro meu coração Ogum Ogum Deus adiante, paz e guia E comigo, minha Deus, a Virgem Maria, minha mãe Os dois apóstolos, meus irmãos Andarei nesse dia, nessa noite Com meu corpo cercado, vigiado e protegido Pelas armas e as roupas de Jorge São Jorge Sentou praça na cavalaria Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge Para que meus inimigos Tendo pés não me alcancem Tendo olhos não me peguem Não me enxergam Não me toquem Nem pensamento eles possam ter para me fazerem mal Armas de fogo meu corpo não alcançará Facas e lança esse quebre-se no corpo Ó, Carlinho Cordas e correntes se arrebentem se meu corpo amarrar Porque eu estou vestido e protegido com as roupas E as armas de Jorge Jorge era capa doce Salve, Jorge! Beijo no coração de todos E até a próxima, se Deus quiser Valeu, valeu, pirroça